Oi, oi, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido! Hoje a gente está aqui com a minha mãe. Oi, gente! E hoje viemos fazer um desafio muito legal, que eu estou super ansiosa. Muito legal e muito gostoso também, assim, eu espero. Também, eu espero, estou sendo. E vamos aqui, em ritmo da Itália, fazer pizza! Uuuuh! Uuuuh, mamamia! Mamamia! Eu não sei, mas... A gente não sabe. Nem sabemos se é pizza da Itália mesmo. É, da Itália. É, da Itália. E o vídeo de hoje é... Pizza Challenge! Como vai ser? Dessa vez vai ser um pouco diferente. Nós estamos aqui com a roleta, e a roleta que vai decidir os ingredientes que vamos colocar nas nossas pizzas. E antes desse vídeo começar, a gente estava gravando um vídeo exclusivo, que vai sair lá no meu aplicativo, Diário da Carol. A gente baixa o aplicativo, só você ir lá, somente para Android, né mãe? Isso aí! Só você ir lá, escrever Diário da Carol e baixar o aplicativo, que lá tem vídeos, fotos exclusivas e o vídeo antecipado. Então, esse vídeo aqui está saindo antes para o pessoal do aplicativo. É isso aí! O vídeo exclusivo foi os bastidores desse vídeo aqui. Vocês vão poder ver como é que a gente montou, como é que foi lá na cozinha, tudo que a gente fez antes da gente estar sentadinha aqui, bonitinha. Para começar, Carol, nós temos que colocar primeiro o molho, mais duas. E o queijo? E o queijo. Mãe, tem que ser bonita também o nosso queijo. Sim, vai ganhar a pizza mais bonita e mais gostosa, né gente? Vocês vão votar na pizza mais bonita, porque é mais gostosa. Mais bonita e mais gostosa. Mais gostosa também, né? Porque vocês podem ter uma... Claro, filha, vai ficar muito boa. Então, agora sim, vamos começar com a roleta. Ai, mãe. Tá com medo, Carol? Sim! Meu Deus, quanta alegria! O que é isso? Gente, eu já comecei com doce. Olha isso! Muitos ovinhos fritos na pizza da Carol. Minha mãe. Hum, então agora sou eu. Milho! Ai, gente, milho! Ai, Jesus, meu Deus, milho. Mãe, a sua já está salgada e a minha já está doce, hein? Ai, gente. Milho na minha, tem que tirar essa aguinha. Não, bota a água. Não, bota a água na pizza, Carol. Depois eu vou comer, tá? Bom, como já foi, filme e milho, a gente vai apagar aqui na roleta e se cair de novo, vai ser o próximo. Ok. Agora que já não tem mais nada aqui, eu vou girar. Caraca! Ai, tá doce, tá doce. Meu Deus. Tá doce. As abelhas vão amar. Ai, meu Deus. Eu não gosto muito de mel. Não sei porque eu me empolguei. Pipoca, pipoca, pipoca. Pipoca! Meu Deus. Já perdi chance da minha ficar toda doce. Ai, que pizza é essa? Milho e pipoca. Milho e pipoca, combina. Agora é a minha vez. Não, 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 não. Não, não, não. Desculpa, filho, eu não sabia que aqui as minhas palavras tinham tanto. Quanta força. Aqui, gente, pimentinha pra Carol. Olha, e essa pimenta aqui é daquela que não arde muito. Não é ruim não, Carol. Vai lá, manda ver. Pimentinha. Gente, não acredito. Só duas. Pode ser? Meu Deus. Pode ser? Três. Três. Trêsinha, filha. Mãe, olha esse cheiro. Não, não, tá quimiana. Você não gosta de pimenta, não? Ai, tá ficando bonitinho elas aí no meio. Um, dois, três e... Frutas cristalizadas. Nossa, que legal, né, Carol? Eu queria. Pipoca, milho, frutas cristalizadas. Meu Deus, como será que essa pizza vai ficar? Linda. Você gosta ou não gosta? Ai, eu gosto, mas no panetone, né? Não na pizza. Vai, Carol, é você. Leitinho. Leitinho. Oi. Livre, livre, livre. Não, não, não. Livre! O que você vai escolher? Ai, que... O que combina aí com pimenta e balapinha? Olha, eu tô indo no leitinho, ela com leitinho. Mas no leitinho, ela vai ter muito difícil de colocar. Então, eu vou no leitinho. Ai, meu Deus. Não, leitinho não precisa ficar. Ah, não? Ai, gente, leitinho com pimenta. Aqui, gente, o leitinho deixa qualquer coisa boa. Vou, mãe, agora a sua vez. Ai, lá vou eu. Não, não. Sabotagem. Não, não. Agora eu vou sabotar a sua... Carolina, se bem que você já foi sabotada com essa pimenta, né? Não. Então, eu vou colocar cogumelos. Tenho a verdade de mim. Fica onde? No meio? Não. Olha que lindo. Nossa, com leitinho tudo fica bom. Você que falou. Então, vai, você. Vai, minha senhora. Vai. Próxima. Leitinho de novo. Mas já foi. Foi porque é do livre, né? Então... Então, eu vou botar mais leitinho. Coloca bastante leitinho aí em cima, porque salva, né? Enquanto isso, eu vou rodar, tá bom? Vou botar bastante não, porque eu não vou desperdiciar leitinho. Dois, três e... Eu vou botar mais leitinho. Pronto. Azeitona. Azeitona. Nossa, gente. Azeitona. Enquanto isso, eu vou apagar. É melhor você apagar. Não tem altura. Vou botar um pouquinho só. Não. Bota a mesma quantidade que você pode comer. Gente, azeitona na pizza é muito bom, mas na pizza de pipoca eu não como muito, não. Nossa, Carol. Que azeitona você gosta. Pronto. Hum, delícia. Bom, gente, vamos lá. Que adeus. Já apagamos aqui os que saíram. Só deixamos agora o sabotagem livre. Livre o sabotagem, porque esse livro tem como sair. Tchan, 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 tchan. Uma coisa que você gosta muito, Carol. Tá brincando. Não, você gosta. Cebola. Ah, ela não gosta nada. Eu gosto de cebola desde quando. Por que você não pegando? Porque eu tô te ajudando a abrir, ó. Cebola. Essa pizza vai ficar muito boa. Gente, o mais legal vai ser a gente comendo essa pizza. Imagina como vai ficar. Calma, né? Como o quê? Por que você for um. Não, bota mais uma. Bota três. Não, uma, duas. Gente, a minha pizza tá ficando mais bonita, Carol. A sua pizza tá muito branquela. Ai, não. Tchan, tchan, tchan. Cereja. Eu gosto de cereja. Mas eu queria nutella. Ia ficar tão lindo. Cereja? Mas eu sabia até o que eu ia fazer com a minha nutella. O que você ia fazer com a nutella? Eu ia fazer um desenho. Vou botar cereja. É o que tava faltando. A cereja da pizza. Não, bota mais cerejas. Você já viu aquele ditado? Cereja do bolo. Não, aqui é a cereja da pizza. Olha que lindo que ficou. Gente, eu vou ganhar a beleza. A minha pizza tá muito mais bonita. Vai, Carol. Anima, Carol. E a Carol ganhou batata. Olha, filha. Batata. Essa ainda é de cebola. De cebola. Vai combinar com a sua cebola, claro. Eu não sei se eu choro, se eu rio. Eu tô com a gente tava bem. Gente, eu quero muito saber qual a pizza que vocês estão gostando mais. Qual a pizza que vocês comeriam, né? A minha pizza de milho, pipoca, azeitona e cereja. Ou a pizza da Carol. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Ketchup! Ketchup! Faz esse lá bem aqui. Mãe, você não queria fazer um desenho com a Nutella? Não. Faz desenho com ketchup. Eu vou fazer um H. H de Ellen na minha pizza. Ai, vou passar com ketchup em cima da cereja? Vai, mãe. Não, mãe, mãe. Gente, eu vou... Mãe, não! Não, não! Mãe! Mãe! A minha cereja, que eu ia comer a cereja. Passa. Não, não consigo! Mãe, passou agora. Eu vou passar em cima aqui, ó. Aqui ainda é H. Se passar aqui é H, não é? Não, tem que passar aqui, ó, no meio. Gente! Aaaaaaah! Dois de fundo. Mais cogumelo. Mais cogumelo, porque a Carol ama cogumelo. Mas isso pede, né? Por que você está pegando as coisas? Para te ajudar? Ela está... Gente, não estou muito fã desse daí, não. Um, dois, três e... Não! Não! Volta! Volta! Não! Bom, já que a Carol fez... Não adianta chorar, levando. Dois, três... Vou fazer um C. Não, mãe, não! Um C! Para, mãe! Não! Que lindo! Um C de Carol! Viu? Falta mesmo aqui. Não. Parou. Acabou. Então, agora, você e a gente termina? É. Então, vai. Tiramos o sabotado? Continua, continua, continua... Para ir até... Livre. Livre. Então, encerra no livro. O que você quer? Pipoca? Está com medo? Olha só, gente! Ficou linda. E agora, o que a gente vai fazer? Pou. Porno! Voltamos! E, gente, a minha pizza ficou pronta. A produção deixou queirar um pouquinho? Só um pouquinho, gente. Está um pouquinho. Está torradinho, olha. Nossa, eu acho que está muito torradinho. Meu Deus! A minha não está tão assim, não. A minha está muito. Não, não está assim, olha isso. Tá, gente. Mãe! Dá para comer. Caraca, dá para fazer sabe o que? É disco voador. Porque não dá, não, Carol. Não exagero. Tá. Bom, gente, eu vou mostrar agora de pertinho para vocês como está a nossa pizza. Gente, essa aqui é a minha. E olha isso, gente. Que isso aqui é leite ninho. Virou tipo um suspiro, ó. Hum, nossa. Carol, e cadê a balinha? Ué. O ovo, Carol. Isso aqui era o ovo, não era não? É, eu acho que era isso aqui. Gente, isso aqui era o ovo, Carol. Não era o leite ninho. Olha, é a bala fine. A bala fine derretou completa. Bom, a minha. Temos aqui uma cereja. O que você está comendo? Um pedaço da sua bala fine. Mãe! Gente, olha isso. Não sei, não sei se isso aqui vai dar para comer não, Carol. Pelo menos aqui um pedacinho que não queimou. Tá. Eu não sei o que eu vou comer. Gente, ficou dura. Olha, eu vou comer a parte que tem batata. Gente, não dá. Olha, a minha já está aqui, Carol. Eu vou comer. Ai, meu Deus. Hum, vamos juntos? Peraí, eu vou botar essa pipoca. Ai, mas eu estou com muito medo. Eu também. Ai. Ah, gente. Ai, que horrível. Hum. Oh. Hum. Nada. Hum. 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 Eu acho que o leite chup está muito forte. Hum. Ficou boa? Prova a minha. Vou provar a sua. Deus que me livre. Deixa eu provar a sua. Dá para comer. Ai, Carol. Eu fico horrível. Então, valeu. As duas ganharam pontos. Eu só vou pegar essa água. E vocês vão decidir qual foi a pizza que ficou mais bonita. Claro que foi a minha, né, gente? Gente, bonita foi a sua, mas vamos gostar da carinha. Não. Bom, gente, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Clique em gostei aqui embaixo. Não se interessa de se inscrever no canal. Baixar o aplicativo Diário da Carol. Seguir a gente lá no Instagram, Diário da Carol 05 e elenteixeira.fc. E é isso. Beijo alegre. Beijo para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Produção, tem pizza para você. Essa ficou muito boa. Pode provar. Eu comi. Tchau. Tchau.